Quer comprar barato, barato, barato. Hoje em dia a gente ganha dinheiro como? Economizando. Vamos economizar comprando barato, que aqui é o lugar, ó, lá nas lojas do Imperador, tá com essa seção aqui de bordados. Deixa o grandão na tela aí pra mim, pra mostrar. Seção de bordados. Você compra a toalha lá, e lá mesmo você borda com o nome, com o seu nome, nome do marido, nome do menino. É bom demais, eu fiz isso, eu bordei o nome dos meninos. Aí agora, João, de que é essa toalha? É do Luiz. Não, é sua mesmo. Tá aqui seu nome, bordado. Então, ó, cês tão de bordados lá nas lojas Imperador. Procura o Alisson lá, pega um desconto no bordado. Diz que viu comigo aqui que ele vai dar um desconto. Vai pagar pequenininine. Deixa eu falar pra você, por falar em pagar pequenininho, eu conheço pano quando eu passo a mão. Pano bom. Que é isso, praguinha? Fala aí, meu filho, ó. Lençol Casal Queen, é daquele grandão, que cobre três camas. Ó, e tem várias estampas, tá? Praguinha, diga aí, Praguinha, o preço, Praguinha? R$ 25,50 a unidade. R$ 25,50 a unidade. É queen, lençol de casal, aquele grandão que cobre tudo. R$ 25,50 a unidade. É, segura aí, Praguinha. Vou falar do prato por outro, amor. Deixa eu trazer aqui rapidinho, aqui, ó. Aquele tecido percal. Eita, deixa eu trazer aqui, deixa eu colocar aqui. Aquele tecido percal. 100% algodão. 100% algodão pra fabricação de máscaras. Você vai encontrar com preço super diferenciado. Tá quanto? É R$ 1,00, é? Como é? R$ 18,90 o metro. R$ 18,90 o metro. 100% algodão, viu? E eu tenho também aqui, deixa eu trazer aqui, na verdade, essa toalha térmica, ela já vem pronta. São várias estampas que você vai encontrar lá na soja do Imperador. Será que tem de fruta? Aqui tem a tonalidade, que é aquela mesa, pra aquela toalha, aquela mesa. É, três a quatro cadeiras. Toalha plástica térmica, tá? Quanto preço, Praguinha? R$ 13,90. R$ 13,90 a toalha térmica para mesa. Tem várias estampas, viu? Só mostro duas, porque é por causa do tempo. Aí tem muitas estampas. E ainda, e ainda, kit para banheiro. Deixa eu finalizar aqui, ó. Kit para banheiro, tá? Você vai encontrar aqui, com três peças. Tá quanto preço? R$ 17,20. R$ 17,20. R$ 17,20 praguinha, tá no preço. Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Coisa boa. Eu conheço quando eu pego, quando eu passo a mão, quando eu seguro. Esses pratos aqui, isso é em porcelana, né? Porcelana. Em porcelana. Ei, é pesado, viu? Esse prato aqui é super pesado. É pesadinho, ó. Tá quanto o prato em porcelana? O prato. O prato. R$ 7,90 a unidade. R$ 7,90 em porcelana. É bom pra tomar a sopinha do Jarbinha, olha. Ó, Jarbinha, a sopinha. Prato em porcelana. Quanta unidade? R$ 7,90. Agora, não vou jogar, não. Agora, se você que tá me acompanhando quer encontrar tudo isso e muito mais, procura as lojas imperadoras mais barateiras do Nordeste, Parque Solano de Lucena, em frente à Lagoa, ao lado do Banco Itaú. Vou dizer pra vocês, esse prato é bom, viu? Rapaz, o cabo com a pratada ali, o cabo não escapa, não, viu? Tô falando pra você. Falei, esse aqui é meu. Falei das lojas imperadoras mais barateiras do Nordeste. Esse prato aqui eu vou sortear amanhã, que é meu, esse aqui, ó. Vou sortear amanhã. Falei das lojas imperadoras. Agora chegou no horário do almoço, 13 horas e 6 minutos. Vamos falar. Ei, pera aí.